Primeiro, olhar pelo ponto de vista humanitário, e a coisa é bastante ruim. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, desde 2015, 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. A Venezuela tem cerca de 28 milhões de habitantes, então isso é um quarto da população fugindo do país. Aí se a gente olhar para quem está lá, para quem ficou na Venezuela, 6 milhões e meio, de acordo com a ONU também, passam fome. E entre crianças, quando a gente olha só o universo de crianças, 4,1% das crianças sofrem de desnutrição aguda. Talvez vocês lembrem, não faz muito tempo, as imagens das pessoas na Venezuela caminhando atrás de caminhões de lixo e tentando tirar comida de lá. Fome é um problema grave na Venezuela. Agora números que mostram a repressão do regime de Nicolás Maduro. E aí entra o que Otávio e Júlia estavam falando, que é essa espécie de ditador moderno, ou a forma como as ditaduras acabam prevalecendo hoje, que não é com um tanque dominando e tomando o poder à força, mas cerceando as liberdades, cerceando as opções das pessoas. Segundo a Human Rights Watch, só entre 2016 e 2019 estaria o número 19 mil execuções extrajudiciais. Segundo a organização, é como se fossem 19 mil assassinatos pelo governo. Quando as pessoas são mortas em poder das forças do Estado, sem que haja qualquer processo legal para que isso aconteça. E aí desde 2004 também, 15 mil pessoas foram presas, prisões que a organização acha ou vê como ilegais prisões abusivas. Nesse período, Maduro também caçou os direitos políticos de outros adversários, impediu que eles concorressem. E assim, essa ditadura moderna foi cercando as opções e a liberdade das pessoas.